Salve, salve rapaziada, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Teremos agora um grande clássico, clássico rei sub-13 na Copinha Cearense de Futebol 11. Jogo válido pela quarta rodada da competição. As equipes estão finalizando ali toda a sua preparação para adentrar o campo. Você que for chegando, vai compartilhando, vai mandando para o amigo, para a amiga que não está sabendo aonde será esse grande espetáculo, onde será esse grande jogo. Eu serei o seu narrador, seu amigo carioca, na voz. Espero que vocês tenham um bom espetáculo e que se divirtam bastante com esse grande partido. Você que vai torcer para o Ceará, torcer para o Fortaleza, deixe aí nos comentários toda aquela sua ajuda para a sua equipe. Realmente tem muita família, muitos amigos acompanhando alguém que está em campo hoje. A equipe do Ceará segue com um mando de campo. Vamos passar aqui a escalação já da equipe. No gol vem ele, o goleiro Dudu, com a camisa número 1. A lateral direita, Arthur Veras, com a camisa número 2. Com a camisa número 3 vem o Tyson. Número 4, Richardson. Número 5, Luiz Gustavo. Número 6, Enzo Freitas. Número 7, Valdésson. Número 8, Gustavo. Número 9, Anderson Paulinho. Número 10, Robinho. E o capitão da equipe. Número 11, Thiago Teles. Esses são os 11 que vão iniciar do lado da equipe do Ceará. O técnico João Marcos optou por essa equipe aí para iniciar a partida. A equipe do Fortaleza segue ali no seu momento de oração. Fortaleza vem com o goleiro Fábio, número 1. Número 2, Luiz Gustavo. Número 3, Ficcion. Número 4, Rian. Número 5, Murilo. Número 6, Isaac. Número 7, Elias. Número 8, Eduardo. Número 9, Matheus. Número 10, Felipe. E o número 11, Davi. Essa é a equipe do Fortaleza. Que foi escalada pelo técnico Júnior Negão. Boa tarde para quem está chegando. Mamãe, papai, titio, titia. Sejam todos bem-vindos aí. A equipe do Fortaleza ali, fazendo a grande festa. Tem jogo, hein? Daquele momento de concentração. A equipe do Ceará vai chegando agora. Vai também iniciando aí, finalizando o seu trabalho de aquecimento. Temos aí o nome do trio de arbitragem ou... Tem um sim. Tem um sim. Sim. Assistante. Consays学. Presidente Greg Passou aqui o nome do trio de arbitragem de hoje A gente vem com o Claudio Roberto Com o ato principal Conceição De Bandeirinha E o Genuca Esse é o trio de arbitragem para essa grande partida de hoje Organização incrível Da Copinha Cearense Proporcionando para categorias de base Um grande espetáculo É muito bom ver Ver isso acontecendo Transmissão para a garotada Nesse momento de transição Onde eles precisam De imagens De jogos transmitidos também Para já se adaptar Ao mundo do futebol profissional Porque isso vai seguir No cotidiano do dia a dia Não é isso, Presidente Greg? Isso aí, Carioca Boa tarde a todos Todos estão acompanhando aí pelo Youtube da Copinha Cearense Podem ter certeza que Todos vão assistir um grande jogo As duas equipes Vêm Invicta na competição Fortaleza e Invicta no grupo A Líder Ceará e Invicta também líder do grupo B Clássico, o jogo mais esperado da categoria Duas equipes muito qualificadas Nível muito bom Podem ter certeza que Todos vão assistir Um grande jogo Galerinha Compartilha aí com os amigos Com a família Segue o Youtube da Copinha E teremos mais jogos Quartos de finais Semifinais Grande final também Todos os jogos serão transmitidos É isso aí, rapaziada Palavinha do Presidente Greg Então já Se inscreve aí no canal do Youtube Da Copinha Cearense Para estar acompanhando Toda a campanha Que vai acontecer Das equipes No mata-mata Importante Com transmissão ao vivo Para você não estar perdendo nada O seu querido Jovem pupilo aí Futuro jogador Que estará Nas equipes Estarão nas equipes aí Representando Grandes times Do futebol Onze Cearense Greg Tem aí a tabela Para a gente falar um pouco Também das outras equipes Importante, né Dar aquela moral No grupo A A gente tem Fortaleza liderando Com 12 pontos Tem aqui o Projeto CMA Em segundo colocado Muito bom, né Campanha boa também Com 12 pontos O Tirol segue em terceiro PSG Atlético Cearense Em quarto E vamos aqui Para o grupo B Grupo B Ceará Com 9 pontos O Atlético Cearense PSG Também tem outro time Está em segundo Em quarto O Anjos do Céu Em terceiro Com 3 pontos E a B e S Primeiro passo 1 ponto E o Juazeiro Em quinto Com 1 ponto Esse é o grupo B É isso aí Temos o artilheiro Da equipe do Fortaleza É o Matheus Soares Com 6 gols Interessante Interessante O que é o Ceará Aqui É a artilharia Atualizada Temos só o Matheus Soares Ele está indo De campo hoje Matheus Soares Matheus é o Camisa número Número 9 Está em campo Número 9 Matheus Soares Está em campo Então é isso Rapaziada Sub-17 Vai ser transmitido Pergunta aqui Do internauta Vamos sim Vai ser O presidente falou Que vai ter transmissão É isso rapaziada Agora vamos para o jogo Vamos para o que interessa Vai começar o jogo O equipe do Ceará Segue com a posse de bola Aquele momento de tensão Início de partida Vamos para o jogo Vamos para o que interessa Meus amigos A equipe do Ceará Segue com a bola Trabalhando pelo meio Camisa 11 Tiago Vem tentando a construção Gustavo faz o lançamento Na ponta direita Tentando encontrar o Valdésson Mas Não deu Vem equipe O Ceará tentando Construir Uma jogada Vem velocidade O Camisa 11 Tiago Tentou pressionar Afastou o perigo Na hora certa ali A zaga do Fortaleza Saída de bola do Fortaleza Meio perigoso A gente está só organizando aqui Rapaziada Para deixar no ponto O Ceará Tentativa de ataque A bola vai sobrando Afasta o perigo Na hora certa ali A zaga da equipe do Fortaleza Lá vem o Caio Lá vem o Caio Faz a movimentação Faz a movimentação pelo setor Direito com o Arthur Bola do Valdésson Balança Lá vem o ponta Da equipe do Ceará Foi desarmado na hora certa E agora o contra-ataque do Fortaleza Matheus ali Tentou fazer o passe Chamou para jogar o Isaac Isaac não conseguiu Avançar do jeito que ele queria E é só lateral Para a equipe do Ceará O jogo já começou Daquele jeito Digno de clássico Lateral de novo Para a equipe do Fortaleza Fortaleza tentando pressionar Aquele setor Do lado esquerdo Fortaleza movimentando a bola Ih que bola perigosa Chegou bem A equipe do Ceará Lá vem o contra-ataque Quem sabe agora se recupera bem O camisador Luiz Gustavo E afasta o perigo Já chamou para jogar o Isaac Roubou bem O lateral Arthur Mas o passe não foi muito bom Jogo eletrizante Os meninos aí Tentando se acionar Rapidamente Eu dei Mas eu posso dar mais Vem, vai me falando Tá bom, hein? Entendeu? A gente vai melhorando aqui, rapaziada Vocês vão falando A gente vai melhorando Tentando dar mais um aqui Para vocês conseguirem enxergar Da melhor maneira possível Zero a zero O placar por enquanto Jogo Lançamento Direto Subiu A zaga Do Ceará Sobrou a bola Vem a batida Para o gol Faz a defesa O Dudu Com tranquilidade Já saiu jogando rapidinho Aqui com o Enzo Vem o Enzo Vem o Enzo de novo Bola para frente Acionou bem O camisão O avianderson O Paulinho jogou No lado direito Para o Valderson Vem na velocidade O Valderson não conseguiu Do jeito que ele queria Mas está tentando, né? Está tentando Ponta direita do Ceará Vem sempre na velocidade Esquerdinho habilidoso Lá vem o Valderson Jogou curtinho Arthur Joga para dentro da área Domina O camisa 8 Do Fortaleza Eduardo jogou para frente Afastou o perigo Richardson Trabalha pelo meio Chamou para jogar Luiz Gustavo Saiu para jogar Também o Thalisson É a equipe do Ceará Movimentando bola De um lado para o outro Quem sabe agora Gustavo na bola Na armação Fez três dedos Trabalhou rapidamente Com o Anderson A bola volta Vem a batida do volante Luiz Gustavo Chegada mais dura ali Do marcador Do Fortaleza O Valderson tenta balançar Não conseguiu Está sendo bem marcado também O ponta direito do Ceará Por enquanto O Zeg 0x0 para cá O jogo começou muito bom Bem elétrico O presidente falou Que está gostando do jogo Jogo muito bom Jogo muito bom O Fortaleza Está tentando sair Mas domínio total Por enquanto Do setor Ofensivo do Ceará Mas clássico é clássico A gente sabe como é Foi bem o Richard Que lançamento Lá vem o Valderson Na velocidade Quem sabe agora Puxou para o meio Tirou dali o Rian Eduardo Vem tentando a construção Foi desarmado Chamou para jogar o Enzo Lá vem o Enzo Na velocidade Bora no Thiago Balança Pedala Vai para cima dele Thiago Tirada ali A zaga do Fortaleza E agora Elias Fechou a casinha Rápido o Ceará Thiago tenta chegar Não conseguiu Lateral para a equipe do Ceará Meu amigo Jogo quente Jogo bom Jogo eletrizante É Fortaleza Ceará Ceará e Fortaleza O Caio tentou de primeira Não conseguiu nada Domina no peito Do jeito que ele dá ali O Anderson A bola volta Para o ataque do Ceará Lançamento Em profundidade Thiago Deu carrinho Mas o Luiz Gustavo Jogou Para fora rápido É bom ficar desse lado aqui Porque o áudio é mais do outro lado Entendeu? É sempre para ficar melhor Pedido de falta aí da torcida Segue tudo normal Vai tentando sair de trás A equipe do Fortaleza Evita a saída O Camisa 6 Enzo Segue brigando Lá vem o lateral esquerdo Thiago Dá uma cavadinha para frente Chamou para jogar o Anderson Lá vem o Camisa 9 do Ceará Vai trabalhando curtinho Com o Luiz Gustavo Vai invertendo o lado Bela bola Lá vem o Walderson Na canhota Tentou passar Não conseguiu Segue a equipe do Ceará Com o domínio do jogo Mas o Elias recupera a bola Vem contra-ataque agora do Fortaleza Quem sabe agora No ataque a bola Não foi muito boa Fica fácil Para o zagueirão Richardson Que já começa com o Dudu Jogo bem movimentado Por enquanto Meu presidente Gostando muito do jogo O Ceará usando O Thiago Opa Pegaram o menino O Thiago por ali A torcida pediu o cartão O juizão deu O Greg Ele vai fazer o gol Ele vai fazer o gol Impressionando a equipe Fortaleza Desse o jogo Mas como eu falei Clássico é clássico Qualquer bola Qualquer lance Pode descer a passar O jogo está muito Excelente jogo É isso aí Excelente jogo E o Luiz Gustavo Do Fortaleza Acabou levando O primeiro amarelo Da partida Fica ligado Que o Luiz Gustavo Vai ter Dois de cabeça Hein Greg Bola parada Para a equipe Do Ceará Quem está na bola Já temos recorde Live aqui É isso 265 pessoas Na live Qual a impressão Minha Primeira live Que eu estou Para mim Isso já é recorde 260 Vai compartilhando Manda para um amigo Para uma amiga Que não está sabendo Desse grande jogo É Ceará e Fortaleza Clássico rei Sub-3 Aqui na Copinha Cearense Vai ver Enzo Deixou Para o Robinho Bola para dentro Da área Está viva ainda Valdeção perdeu Vai fazer De zagueiro Que vai para o ataque Resolve O camisa 4 Richardson Subiu Agora fiquei na lupa Foi Richardson Foi Richardson Que fez o primeiro 1x0 O Ceará Meus amigos E vai pressionando A equipe Do Ceará Abriu o bacalho Que que é isso Avisou o Cláudio Lá vem a equipe Do Ceará Para se defender 1x0 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 O jogo Gol do Ceará Bola parada Perigosíssima O Valderson Tentou A bola está procurando Muito o Valderson Mas O zagueirão Estava ligado Encheu o pé Mandou para o fundo Da rede Ceará tem 1 Fortaleza Em 0 Vai compartilhando Aí rapaziada Manda para todo mundo Que não está sabendo Desse grande clássico Que está acontecendo Aqui na cidade Mozão Agradecer a presa De todos vocês Você que não conhece Também o trabalho Do narrador Seu amigo carioca Da moral Bota lá no Instagram Arroba aí carioca Segue a Copinha Cearense Também Pesquisa aí Para ficar por dentro De tudo E lá vem o Enzo Na perna esquerda Lançamento Chegou bem o goleiro Fábio Para fazer a defesa Rapaziada aí Interagindo Participando bem Tamo junto aí Todo mundo que está coladinho Depois eu vou ler Todos os comentários Então comenta bastante É um lançamento direto O Enzo Deixa passar Pressão aqui Da torcida Meu Deus Lá vem a equipe do Ceará Tentando sair de trás E furou o zagueiro Lá vem o Anderson Armando contra-ataque Quem sabe agora o Fortaleza Vai chegando Pelo passe Vai fazer Gol Elias Vem Elias Marca Um a um Placar Que contra-ataque Foi esse Meus amigos O Camisa 9 E o Matheus Achou um belo passe Veio na movimentação O Elias Para fazer E deixar tudo igual É o tal do clássico Clássico rei Não pode dormir Não pode dormir O Ceará abriu o placar O Fortaleza respondeu Rapidamente Por isso que é maravilhoso O clássico rei Né Greg Porque é independente Da categoria É tudo aberto Tudo aberto Primeira chegada Da equipe do Fortaleza O Ceará vem dominando As ações Mas E lá vem o Fortaleza Para fazer o segundo Defesa do goleiro Dudu Que vacilada Que cochilada Quase que o Fortaleza Vira E lá vem a equipe Do Fortaleza Felipe da Carril Chega bem o Caio Achou o Valderson Vem na velocidade O Caio tinha habilidoso Achou o Valderson Quem sabe agora Para fazer O Anderson Não chega inteiro Na bola Não dominou Do jeito que ele queria O Anderson Paulinho Né Galera Chama ele de Paulinho Aqui Vamos chamar de Paulinho Fica mais fácil Vai ver um zagueirão Talisson Faz domínio Chama para jogar O Richardson Já inverteu Para o lado esquerdo Com o lateral Enzo Tem espaço Enzo Já preferiu Acionar rapidamente Thiago Tocou de primeira Vem a equipe do Ceará Quem sabe agora Setor ofensivo Do Ceará Trabalhando bastante Enzo Erra o passe Vai tentar Recuperar a bola Fortaleza Mas não deu muito certo Luiz Gustavo Tira dali E o Luiz Gustavo Também no Fortaleza Afastou o perigo Pois o Luiz Gustavo Júri está de reserva Não é o Júri Que vocês tanto pedem Está sim A camisa de número 24 Está no banco Dudu Aí trabalhando Lá do lado direito Chamou para jogar Com camisa 3 Talisson Lançamento direto Vá O Valderson Tentou dominar O Juizão Pegou ali Uma irregularidade O jogo não para A gente quer falar Às vezes Dar uma observação O jogo não para não Alisson Vai começar tudo com o Dudu A torcida já fica apreensiva Quando vem embora No goleiro Olha aí Olha aí Quem sabe agora Elias bateu de longe Bateu para fora Meu amigo Essa pressão aí Que agora o Fortaleza Está colocando Não está deixando O Ceará Ficar confortável No jogo não Estava dando melhor Para o Ceará Mas Fortaleza Precisou tomar um gol Para entrar dentro Da partida E começar a jogar Né Caribe É isso aí É isso aí O Fortaleza Agora cresceu na partida Já teve uma segunda chance É O Matheus Né O número nove Do Fortaleza Um destaque Na competição O artilheiro Não pode dar bobeira Deixar ele Sozinho Ele faz o gol É isso 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 Somos 300 pessoas Agradecer a rapaziada Que está compartilhando Bastante o link Três vezes pessoas Coisa linda Coisa maravilhosa Aqui na Copinha Cearense De futebol onze Tempo Pedido de tempo Para dar aquela hidratada Coisa maravilhosa Os meninos aí também Precisam Dar aquela hidratada Jogo bom Jogo pegada Um a um placar Gol Do camisa De número quatro Richardson Pela equipe do Ceará E do lado do Fortaleza Quem fez o gol Foi o Elias Camisa sede Respondeu rápido O Fortaleza E segue tudo igual Com escupos Bata Auma Em Red Boa Com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aí, jogo bom por enquanto Primeiro tempo de partida Segue um a um pra cá Vamos retornar pra partida O Ceará já quer jogo, rapidinho aí se posicionou O Pedro tá na reserva, tá sim O Pedro Henrique tá na reserva, se for esse Teve mudanças, né Teve mudanças na equipe do Ceará Entrou camisa de número 21 Javi Até agora Foi a que eu percebi Lateral pra equipe Fortaleza E a baseia rapidinho Luiz Gustavo Bastou o perigo A zaga do Ceará Sobe de cabeça o Matheus A bola sobrou Quem sabe agora Entrou também o caminho de número 19 O Glauco, né O baixinho ali Já deu aquela pressão danada Do setor Defensivo do Ceará Arthur Vem pelo meio Pressão Perdeu a bola o Arthur O Glauco roubou bem Entrou bem na partida, hein Lá vem a equipe do Fortaleza Quem sabe agora Elias bateu Defendeu o Dudu Belo passe do camisa 25 Da equipe do Fortaleza O Alan, né O Alan é o Pablo, né O 19, eu falei Eu falei Ele foi do lado do Ceará O 19 do Ceará Perdão aí É o Pablo Pablo do Fortaleza E que lançamento bonito Quem sabe agora É um gol pra fazer Pra fazer O Paulinho teve Uma chance de ouro Meus amigos Era aquela bola Pra consagrar o atacante Cara a cara Com o goleiro Paulinho Que lançamento Maravilhoso Aqui Forte providencial Do Pedro Yan Pedro Yan Também entrou Agora foi Ah, é o 4, né O Yan Forte providencial Bem observado Aqui pelo Greg Tá ligeiro aqui Meu comentarista Dá pra gente fazer tudo Tem que se ajudar O Greg vai ajudando também Vem bola pra dentro Da retira Ali a zaga do Fortaleza Vai tentar pressionar O Ceará Vem a batida Do Javi Javi que entrou agora Tentou chutar Do jeito que deu A bola foi pra fora Quem fez o gol do Ceará O gol do Ceará Foi feito pelo Richardson O gol do Fortaleza Foi feito pelo camisa 7 Elias E lá vem a equipe do Fortaleza Sai jogando com o goleiro Fábio Vai trabalhando Eita que lance perigoso Meu amigo Que frieza do Kiss É Kiss É isso mesmo? Kiss Que isso, hein Habilidosíssimo ali O zagueiro Do Fortaleza Teve frieza Pra sair jogando E lá vem o camisa de número 25 Alan Tira dali A bola vai pro alto O Elis vai brigando Toque de primeira Quem sabe agora Em velocidade O Flávio vem Chegando O corte providencial Tá gostando do jogo Tá gostando do jogo Yale É melhor Yale Me ajuda Vou até mudar aqui Lateral pra equipe do Fortaleza Luiz Gustavo na bola Lançamento pra frente Tentou encontrar o Elis O Elis falou Bota essa bola no chão Meu querido Facilita a minha vida aqui Luiz Gustavo Vai vir lateral de novo Alan se apresenta Recebe Eita que vibrou ali O camisa 21 O Javi Tá querendo o jogo Acabou de entrar Elis Toquinho de cabeça Alan Jogou pra dentro da área Tira dali as áreas E vai pressionando A gente do Ceará Vem contratar Que dream maravilhoso Chamou pra dançar Tira dali o Yale Alisson Lançamento Vai tentar chegar o Javi Mas matou Matou Coitado do Javi Lançamento muito forte Javi não conseguiu chegar Na bola lateral Pra aqui do Fortaleza Que já bateu rapidinho Luiz Gustavo E o Yuri E o Yuri tá no jogo Chegada dura ali Do Javi Tesoura em cima Do Luiz Gustavo O Juizão Falou que foi só falta Mas tá no chão Lá o Luiz Gustavo Sentindo muitas dores Chegada foi dura Chegada dura Chegada dura Tá no chão ainda Sentindo bastante O Luiz Gustavo Arbitragem vai por ali Vai se recuperando aos poucos Do lateral direito Do lateral direito Da equipe do Fortaleza Sai jogando pro goleiro Fábio Fábio vem pelo meio Bola perigosa Murilo Jogou pro alto Que belo lançamento Pro Luiz Gustavo Vem ele Velocidade Tenta achar o passe Mas foi muito forte O Matheus não consegue Chegar na bola Defesa tranquila Do Dudu Bola pro Arthur Lateral direito Da equipe do Ceará Vai acionando O Yuri Yuri não consegue dominar Eita que caneta maravilhosa Vem contra-ataque Agora do Fortaleza Quem sabe agora Pabllo Na velocidade Carrinho Preciso ali No camisa 3 Talisson Vem balançando o Pabllo Botou pra dançar Ganhou o escanteio Não Tirou de meta Pra equipe do Ceará Subição no Fortaleza Carioca Saiu o número 6 O Isaac E entrou o número 20 Gabriel Entrou o número 20 Gabriel Lima No lugar do Isaac E vem Pressão ali do Fortaleza Nessa roubada de bola Matheus achou bem A passagem Do Pabllo Pabllo vem na velocidade Cortou pro meio Tentou o lançamento Não acha ninguém Richardson domina Contra a qualidade Já faz A ligação direta Vai tentar chegar Paulinho Tá sozinho Paulinho Tá sozinho Paulinho O Páscoa foi dos melhores Tentou encontrar o Glauco Agora o Glauco entrou Vem lançamento Paulinho chegou Vai fazer O Juizão deu o gol do Paulinho Mas a mão foi do zagueiro do Fortaleza Meu Juizão Errou hein Com todo o respeito Meu querido árbitro Mas agora você errou Daqui Com todo o respeito Greg Mas daqui Eu vi tocar na mão Do zagueiro do Fortaleza Esse lance Teria sido legal E gol Do Ceará Um grande momento Tinha o Ceará O Caminho Zé Nóve Paulinho O Caminho Zé Nóve O Caminho Zé Nóve Pegou né Admito que eu não vi o lance Boa no lado né Mas Na minha opinião O Vasco Ábito não conseguiu ver Na hora que faz o movimento O Paulinho pra corrida A bola bate Na mão do zagueiro do Fortaleza Que era o Iago E aí Seguimos o jogo né Já marcou Não tento fazer Lá vem o Fortaleza Elias Deixa bem ali O Caminho Zé Nóve O Luiz Eduardo A torcida do Ceará Começa a botar aquela pressão gigantesca Também na arbitragem Muitas reclamações É isso Olha pro jogo É a movimentação O Caio Faz bem o Grimm Falta nele Falta no Rovinho ali Camisa 10 de Ceará Movimentando bem Já bota a bola no chão A equipe do Ceará Pra bater rapidinho Chamou pra jogar o Juan Juan balança Vai tentando trabalhar A equipe do Ceará Erra o passe Vem contra-ataque Lançamento Vai botar pra correr o Pablo O Pablo não consegue chegar Chegou inteiro O Caminho da 14 O Pedro né O Pedro acabou de entrar também Pelo lado do Ceará A bola tá viva Opa Fez uma falta ali O Eliel né O Eliel acabou sendo trocado Por baixo Sofrendo falta Do lateral direito do Ceará E aí Greg Mudou de opinião É isso aí É isso aí Davi pra afastar o perigo O ataque seria promissor pro Ceará Escanteio é sempre perigoso Pro lado do Ceará Muitos jogadores De estatura Bem elevada Greg É uma parte do jogo Que traz perigo Fortaleza E lá vem lançamento pra dentro da área Robinho jogou Quem sabe agora Olímpico Que isso Um destro do lado de lá Jogando essa bola olímpica Pra dentro do gol Do goleiro Fábio É diferente né O camisa 10 Robinho Pegou bem na bola Quase que surpreende O goleiro Fábio Fica ligado no jogo Não perde Na quase 400 pessoas Dentro da live Vai compartilhando Manda pra todo mundo Que não tá sabendo Desse grande jogo Aqui na Copinha Cearense Bola pra dentro da área Que grande defesa Do goleiro Fábio Reposição Não foi das melhores Bacabal A torcida tá chamando É de Bacabal Será que a gente pode chamar Também assim aí Lançamento Tira dali A zaga Do Fortaleza Vai pressionando O Murilo Correu até onde deu Dudu Procura alguém pra jogar E quem se apresenta É o Eliel Fez o lançamento direto Pede calma O Gabriel Gabriel jogou a bola pra fora Não quis complicar né Destacar também no jogo Carioca Dois goleiros Goleiro do Ceará Dudu Muito bem no jogo Também o goleiro de Fortaleza Fábio Muito segura aí atrás Todos os goleiros Vêm fazendo uma grande campanha Uma grande competição E muito bem no jogo De hoje também Importante né Parabenizar os goleiros Lá vem Dudu Mais um lançamento Do Camino 16 Do Luiz Eduardo né Chamado aqui carinhosamente Pela torcida De Bacabal Por que será hein Bacabal Javi Javi evita sair de bola E tome pressão Em cima da arbitragem O Ceidão falou Que a bola não saiu tudo Tira dali do jeito que dá o Juan Vem bola pra dentro da área Faz perigo O Luiz Alan joga pro alto A Viz Sobe também Vai brigando pela bola Prefere deixar a bola sair O Luiz Gustavo Vem bola pra frente O Alan joga pra fora Vai tentando sair de trás A equipe Do Ceará Do Luiz Eduardo Domina no peito Com classe Mas perdeu a bola Murilo foi bem Vai brigando pelo espaço A equipe do Fortaleza Recupera a bola da V Vem na velocidade Foi puxado pelo Robinho Mas segue agora Na triangulação boa E tirou o Eliel Afastou o perigo Do jeito que deu Lateral pra equipe Do Fortaleza A gente tá chegando Próximo aí do fim Do primeiro tempo Por enquanto Um a um placar Isso é Copinha Cearense Meu amigo Se inscreve no canal Pra não perder nada Aí vem a equipe Do Fortaleza A bola sobe pro Alan Perdeu Lá vem o Robinho Pra armar o contra-ataque Vem na velocidade Vem carregando Tem espaço Vamos ver o que vai Contar Robinho Vem plantar Que passe do Robinho Pro Rabinho Defesaça do Fábio Ligadaço no jogo O goleiro Fábio Capitão da equipe Do Fortaleza Que visão periférica Aí do Robinho O Greg Robinho é Um dos destaques Da equipe do Ceará Também um Vem fazendo Uma excelente competição Em camisa da Do Ceará Robinho Fim De primeiro tempo Um a um Pra cá É isso aí Rapaziada Aproveitar o momento Aí Vai pegar Aquele lanchinho Aquela Águinha Pra dar Aquela hidratada Também E já já A gente volta Fica por aí Viu Tamo junto Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Pabllo Legenda Adriana Zanotto 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 E agora no segundo tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Luiz Gustavo Legenda Adriana Zanotto 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 Gabriel Gabriel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto